Oi, oi gente! Não se assustem com a minha cara branca desse jeito. Eu já preparei toda a minha pele, tá um pouquinho branca porque ainda não passei as coisas no olho, a minha boca ainda tá toda branca. Porque, como vocês sabem, eu vim testar essas duas palhetinhas lindas, a da Ruby Rose e a da Louis Dancy. Então eu já fiz toda a preparação da minha pele, já passei a base, já passei o iluminador, já passei o blush. Mas vocês sabem, né, que se não passar o trem no olho, parece que a sua cara fica parecendo de fantasma, né? Então vamos lá, hoje eu vou testar essas duas palhetas com vocês. Como vocês sabem, aí só tá tendo a resenha da palheta da Ruby Rose, que é essa daqui, com a da Hoda Beauty. Então eu vi que essas palhetas são bem parecidas e eu pensei em fazer a comparação das duas, né? Elas não têm, assim, todos os mesmos tons iguaizinhos, mas são bem parecidos, ó, bem parecidos. O meu lado esquerdo, gente, vou ficar com a palheta da Ruby Rose e o meu lado direito eu vou ficar com a palheta da Louis Dancy, tá? Então eu vou começar com a da Ruby Rose. E aí eu vou começar... Gente, ó, pra vocês verem, essa palheta tem somente tons de rosas com roxo. Então eu vou fazer uma make bem rosa, com bastante glitter rosa. E espero que fique boa, né? Então vamos lá começar. Eu vou começar, gente, com esse tom de rosinha aqui, ó. Essa... Esse tom. Já preparei também, tá, gente? Aqui é... Então eu vou marcar todo o meu côncavo com esse rosa. Deixa eu pegar mais um... Gostei muito da cor, gente. É... Bem realmente, assim, a cor que ela é. Porque no vídeo eu acho que vai dar alguma alteração de cor aqui, mas gostei bastante da cor. E aí eu vou pegar, gente, essa outra corzinha aqui, ó. Que é um pouquinho mais clara que ela. E vou passar... Ai, gente, que dó. E vou passar por cima. Aqui, ó. Como vocês sabem, gente, esse daqui veio um prime, ó. Tá até um pouquinho molhadinho que ele soa. E aí eu vou pegar ele com a mão mesmo, ó. E vou passar aqui. Tô gostando. Agora eu vou pegar esse tom mais cintilante aqui, ó. Vou pegar com a mão mesmo. Ó. Que lindo. E vou passar em cima onde eu coloquei o prime. Muito pigmentada, gente. Sério, muito pigmentada. Eu quase não passei o dedo na sombra. E olha o tanto de sombra que veio. E ainda tem sombra no meu dedo, gente. Olha isso. E aí, pra um acabamento final, eu vou usar essa... Deixa eu ver qual tom de rosa eu vou usar. Esse daqui, gente, ó. Pra ficar mais clarinho, né? Que a paleta... Ó. Que coisa linda, gente. E aí eu vou puxar ele pra cá. Seguindo até o final, gente. Meu Deus. Que coisa linda. Gente, eu vou puxar o zoom aqui pra vocês verem. E eu vou finalizar essa partezinha aqui, ó. Eita. Eita. Linda. Sério, mega power, linda, master, master. Então eu vou finalizar meu olho e volto aqui pra vocês. Prontinho, gente. Ó, olho finalizado. Então, gostei super da paleta. Eu acho que ela... Dá realmente o que ela tá mostrando aqui. Acho que as cores realmente são essas mesmas cores que eles tão passando aqui na paleta. Eu só acho que o glitter dele, quando a gente vai colocar, ele cai um pouquinho. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas cai um pouquinho. Então, mas, gente, super legal essa paleta. Super recomendo. E ela é super baratinha, gente. Ela não é uma paleta muito cara. Ela é acessível a todo mundo. E essa paleta aqui, gente, como ela quer passar pra gente, realmente só mesmo o rosa, gente. É só o tom de rosa com o roxo. Então, é... Mas também tem como você fazer uma maquiagem mais basiquinha, só com esses tons mais opacos aqui, ó. E não colocá-los glitter. Mas ela é bem legal. Então, super indico, gente. Muito, muito boa mesmo. E aí, como eu vou usar essa daqui, gente, ela não é totalmente os mesmos tons. Então, eu vou tentar pegar os tons que chegam mais perto desse tom aqui, tá? Então, agora, o meu lado direito, eu vou fazer o da Luizance. É isso, gente. Sério, essa paleta é muito maravilhosa, né? Então, vamos lá começar, gente. Então, com aquele mesmo pincel que eu fiz essa sombra aqui, eu vou pegar esse tom de rosa aqui, que eu acho que segue mais o padrão desse daqui. E vou começar a passar pelo meu côncavo, gente. E vou começar isso... Nossa, gente. Parece ser muito bom. Ela se iguala bem a essa daqui. Então, eu passei por todo o meu côncavo. Ó. Achei que ficou bem legal também. É muito fácil de espalhar também, gente. Também que eu passei no meu, que eu acho que é bem parecido com a que eu esfreguei aqui. Eu vou dar leves batidinhas e depois eu esfumo, tá, gente? Dá pra ver a diferença, que essa aqui é um pouquinho mais clara, né? Então, eu vou dando batidinhas nessa daqui. Esse tom de marronzinho aqui, ó, que eu usei na outra palheta, que super parece também. E aí, eu vou pegar e também vou dar leves batidinhas. Eu não vou esfumando. E essa palheta aqui, gente, também vem o Prime, ó. E ele vem embaladinho. É o único... Nossa, gente. Olha, sobre o Prime, esse Prime aqui parece ser um pouco melhor do que o da Ruby. Ele é um pouco mais consistente e o da Ruby é um pouco mais melequento. Então, eu... Olha... Então, no quesito de Prime dessa palheta, é... O da Louis Ansi, pra mim, na minha opinião, está ganhando, porque ele não é melequento, ó. E o da Ruby Rose eu achei bastante melequento. Quando você passa a mão, olha isso, ó. Bem... Também vou usar esse tom, que é cintilante. Vou começar ele pelo meu... Aqui pelo início. Pegou super bem no olho. Gostei muito. E essa... Esse cintilante aqui, ele não escorreu. Ele não vazou nada pra baixo. Igual o da Ruby Rose, que caiu um pouquinho. Mas, né, gente? Nada que... Que a gente não compra essas palhetas maravilhosas, né? E aí, pra finalizar, eu vou finalizar com esse rosa aqui, ó. Que é bem estilo aquele outro lá também. E eu também vou pegar ele com o dedo e vou finalizar... O meu cantinho. Olha, gente, que lindo. Olha que linda. Ela só é um pouquinho mais escura que a da Ruby Rose. Ela não ficou tão clara igual a da Ruby Rose. Mas também é muito bonita, viu, gente? Muito bonita. E ela tem uma pigmentação super legal também. Não deixa a desejar. E aí, eu vou fazer aquela magiquinha, né, gente? Do olho já lindo, maravilhoso, igual esse. E... Tana não. Prontinho, gente. Olha, terminei. Achei que ficou bem legal a maquiagem. Passei aqui um batonzinho só pra dar aquele, né? Aquela diferença. Achei que ficou bem legal as duas palhetas. Elas realmente trazem o que elas prometem. Eu acho que elas têm a pigmentação super legal. O que elas estão prometendo aqui. Elas estão deixando na sobrancelha. Ou na sobrancelha, gente. Na sombra, né? E achei muito, muito legal. E eu achei legal, gente, que não... Realmente elas não são o mesmo tom. E aí dá pra usar, né? Essas duas palhetas. E achei legal muito... Achei legal muito a da Ruby Rose. Então, a da Ruby Rose é essa parte. A da Louise, essa parte. Eu acho que as duas estão de parabéns. Eu acho que as duas... Gente, realmente, de novo falando, ela promete sim. E olha que linda, gente. Gente, gostei muito, muito, muito mesmo. Então, a proposta dessas duas palhetas, gente, é mesmo os tons de rosas. E com os glitzes, né? Os glitzes que a gente ama rosa. Bom, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, já deixa o like de vocês aí. Quem não me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui. Baixei aqui pra vocês o meu IG, meu IG, né? Vou deixar também ele na dente colorido. Então, eu vou fazer um tom mais puxado pro roxo e pro azul, tá? Dessa palheta aqui. Então, logo, logo terá a visão dessa palheta aqui. Que também é da 25, né? Já falei que é da 25? Então, é da 25. Então, Ruby Rose e Luiz Anso, vocês estão de parabéns. E, gente, quem gostou desse vídeo, já se inscreva. Quem quer de paraquedas, já deixa o like. E é isso aí. Um beijão e tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.